bem que é pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui eu já tô na rua agora nesse momento eu vou pra minha terapia ou consulta de que é aquelas consulta do osso e ultimamente eu senti muita dor no corpo aquelas consulta do osso e é isso você vai acompanhar o vídeo aqui ele vai se instalar ele vai se instalar em um atrasado cinco minutos agora o topo pra ser instalado e não te instalar o instalar e se agora não está na manhã o nosso tipo será de ano que eu vivo inclusive se você nunca fecha parece uma sessão de chile parece mas é bom já sei os procedimentos dessa vez já sabe já sei qualquer irá cá o sinal tem que tirar isso ele vai ficar voltando a coisa cuidar da coluna dele com muito tempo sentado muito tempo na mesma posição ela vai ficando duro só porque já comecei a me cuidar mais tarde pra me cuidar a melhor hora é agora para se cuidar mas tá cedo então possui pra cá dentro do já vou ouvir quando caminhou se sentiu bem depois da primeira eu me senti a gente as ordens reduziram muito tipo muito velho eu sempre procuro faço isso isso eu sabia que ele falava tá transado eu falo não é que é um processo isso a gente soltando esses movimentos põe essa perna boa em cima dessa a gente vai alongar esses músculos aqui mas a posição aí tá bom é onde está puxando você viu assim ela seria o glúteo é a sensação do ciático troca que a viagem não agora é certo não parece com sintetivo para assistir o próximo vídeo tem que ir lá no site da prova de não ver isso é usar um pouquinho pra gente tracionar esse quadril o que falou quadril vai encaixar o quadril soltinho tá pronto tranquilo 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 passar o óleo desse corpo e óleo olha olha solto lá puxa o ar solta eu vou pegar aqui seu cabecinho boa nananeném ó você vai fazer o seguinte entrelaça os dedos atrás do pescocinho solta aqui é e aí e aí e aí e aí e aí mas tá no Você vai esticar a perna de baixo. Pronto. Saiu. Ô, Breno, já tô mais solto. Separa o joelho. Aí, a gente vai descansar lá atrás, ó. Bombom lá no calcanhar e solta o corpo pra frente, sol. Isso. Pronto. Respira um pouquinho, solta, relaxa o corpo. Você tá pra academia? Eu já fiz. E agora? Já tá... Já tô bem? Aí, pá, não. Propaganda. Postura dela. Tchau, obrigada. Tchau. Ela quer muito lidar. Acabei de sair agora da sessão. Vou comer um pouquinho, depois vim pra academia. Mas a consulta foi boa, eu gostei. E aparentemente eu tô pro Aito. Hoje eu tô aí treinar. Hoje é sexta-feira, último dia. Já almocei, já é uma tabi cheia. Então já fiz duas refeições. Porque no momento eu tenho que fazer mais de quatro refeições por dia. É isso, tô preparado. Agora eu volto pro treino. E é isso. Fica lá. Vem só. Já preparo aqui os meus Whays. Só levou essas coisas aqui. Vem. Vou pegar as minhas criapinas. Eu já cheguei na academia. Já vou treinar aqui. Inclusive o Jean tá aí. O Igor tá aí. E o que que é isso? Meu canal é Family Friend, rapaz. É isso. Vamos treinar agora. É isso. Eu terminei o meu exercício. Agora eu vejo do Acriano. Aí. Olha, olha esse neguinho aqui. Ele não parece aquele ator do filme? É, parece muito. Aí. Esse aqui vai treinar o que? Agora eu sou treino. Peitoral. Peitoral? Tá, agora eu vou treinar o meu peito. Só. Pra vos deixar assim. A saber. Costa, cabeça. Isso. Caralho. Caralho. Olha quem veio treinar hoje aqui. Olha, velho. Parece que estou a faria. Não, parece que eu estou a faria. Parece. Ih. Caramba. Olha o braço. Olha o braço. Ixi. Meu Deus. Caralho. 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 Agora vamos a fazer outro treino. Que é de... Elevação lateral. Caralho. Tá aí. Eu já fiz. O míster. Eu acho que ultimamente eu gostava muito de vir pra academia. Dá ser como se fosse uma terapia pra mim. E por isso que eu quero vir todos os dias assim pra treinar. E tenho que comer muito. Também. Caralho. 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 Perfeito. Agora estamos a tomar Whey. Toma-se depois do treino. Pra prote... Proteína. Aham. Ajudar na reparação muscular. Aham. Ah. Essa aqui. Eu gosto muito de você. É o mais fofinho daqui. Eu gosto muito do tênis dele. Porque ele é do Raik. Caralho. Olha esse aqui. Olha. Olha os detalhes. Ah. Mentira que acende. Olha aí, maluco. Tá porra. Caralho. O que a saúde está apagando aí? Ah. Se eu te contar. Três é a porta fechada. Não. Se eu te contar. Você não vai entender. Aí. Treinamos. Acabou. Agora vou pra casa. O Acriano está aí. Acriano levantou. Sabe o senhor? Acriano levantou quantos pesos? 150 quilos. Caralho. Quatro vezes. Quatro ou três. É filho. Agora vamos pra casinha. E é isso. Tchau. 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 Tchau.